Então gente, bom dia A gente saindo aqui agora no shopping Comprar a roupa do meu cunhado, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês O meu dia, dia hoje Dia ano novo Dá um oi aí, Esther Meu cunhado E daqui a pouco eu compro mais pra vocês A gente já comprou aqui tudo direitinho Agora a gente vai esperar o cunhado Vim buscar a gente Pra gente viajar Tá bom? Vai, linda, dá um oi pra câmera Olha que diva A gente já tá aqui no... O maior estresse O maior estresse do mundo Mas agora a gente vai viajar Dá um alô aí, né? E beijo Pegamos um trânsito aqui Mas vamos indo, né? A gente chegou aqui no prédio E eu vou mostrar um pouco ele pra vocês E depois eu mostro o pão Que seja bom A gente já tá pronta aqui E minha irmã A gente vai agora pra praia Se divertir lá E feliz ano novo pra vocês Vamos embora, meu povo Gente, eu cheguei aqui na praia agora Que tá bem legal Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá o movimento aqui, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Feliz Ano Novo, meu povo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Fácil! Feliz Ano Novo! 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 Então gente, hoje é sexta-feira, a gente tá indo agora na praia, né? Curtir o sol. Se bem que não tá nem tanto sol, mas a gente vai lá curtir. E quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Vai, até beijão! Beijo! A gente chegou aqui na praia agora, e aqui tá um sol bem... Aí eu fui e troquei o biquíni, ó. Com a minha irmã, porque eu quero pegar um bronce. Ela é uma fresquinha, e quer um bronce bem fininho, né? Quero ficar negona! Tchau! 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 Tchau!